Hoje é o aniversário de Canoas, 78 anos e até o dia 8 de julho acontece a Feira do Livro da Cidade. As bancas estão instaladas na Praça da Bandeira, bem no centro do município. As portas para a magia estão abertas, senhoras e senhores. A Praça da Bandeira em Canoas já está tomada pelos livros. As bancas, repletas de títulos, já recebem os primeiros visitantes. Teve bastante gente passando aqui pelo nosso estande. A gente já vendeu alguns livros, muita gente interessada, muita gente procurando os autores que vão autografar. A 33ª edição da feira conta com mais de 20 livreiros e 6 espaços de cultura. 50 mil visitantes são esperados nos 15 dias de feira. Este ano, o patrono é o historiador e escritor Demetrio Alves Leite. É o reconhecimento do trabalho que eu faço desde 2010, quando eu participei do programa do PIC, Programa de Incentivo de Cultura do município, no qual o meu trabalho foi agraciado. E na contrapartida desse trabalho, além de doar determinado número de volumes, eu tinha que fazer 5 palestras nas escolas. E me tornei historiador de canoas e palestrante. A feira do livro de canoas foi lançada na década de 80, a mesma época em que o escritor Ziraldo lançava o seu maior sucesso, o Menino Maluquinho. Então, ninguém melhor do que ele para ser o homenageado desse ano. Tem também uma lembrança dos anos duros, os anos ditatoriais, onde o Ziraldo, ele fazia com o seu cartum, com a sua escrita no Pasquim também. Então, tem muita gente de outras gerações que também admiram ao Ziraldo, né? E além dos livros já conhecidos, muita gente por aqui descobriu novas leituras. O Orfanato da Senhorita Fenegrini para Crianças Peculiares. Já estava procurando ele, já tinha interesse ou descobriu ele aqui na Fê? Bruxos e Bruxas e este outro aqui, que é Desafio. São livros que eu ainda não conhecia. Conheceu aqui na Fê? É, conheci aqui na Fê. E teve gente que não esperou nem chegar em casa para começar a leitura. Está muito bom aqui. A gente saiu, é alma gêmea o livro da gente. Encontrou aqui. Ele nos encontrou, né? É tipo, para mim, é o livro que escolhe nós, não a gente que escolhe o livro, né? Pequeno Batman, digo, Pequeno Enzo. Também já achou um livro. Dora Aventureira foi a personagem escolhida. Ah, ele já gosta bastante, né? Bem legal poder estar aqui e principalmente estimular os menorezinhos à leitura, né? A feira do livro de canoas vai até o dia 8 de julho. Esse é o livro das flores. Esse é o livro dos destinos.